Mas o presidente está andando de jet ski, né? Não seria o momento dele estar lá apoiando? O presidente foi à Bahia, e quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros, foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque ele descobriu a cura do câncer. Obrigado, gente. Obrigado. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! Valeu, valeu!